Qual o seu nome, é? Qual o seu nome? Tá bom? Uhum Cabe, hein? Você quer tirar o trono, né? Não Já a gente corre agora Já a gente corre agora Aí depois tu passa Porque aquela gente é pequenininha Já a gente corre Já a gente corre Vai Não tá afinal Aí, ó Já vai agora Já coloca mais próximo dele Ela não tá afinal Ela não tá afinal Tem um petiste pra ela Esse é um macho, né? É um macho Calma, tá ligado Vem 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 Agora eu vou Vem Se fosse pra machucar Os caras já tinham machucado Já pega Vai Tu vai? Olha, ela pode estranhar É, talvez ela já sinta Tua energia Já sabe que tu é daqui Vai Acho que ela...